Se estivesse vivo, Sir Frank Williams teria completado 81 anos no domingo O último dos donos de equipe, tidos como garagistas, deixou um legado enorme na Fórmula 1 Materializada através de sua equipe, que em parceria com Patrick Head Conquistou 7 títulos de pilotos e 9 de construtores Um pouco mais da história do dirigente, que superou as limitações físicas decorrentes de um acidente E brilhou como poucos no esporte a motor, em nosso vídeo de hoje Terça-feira, 18 de abril de 2023, e este é mais um Personagem de Terça Salve a todos os nossos ouvintes, nossos seguidores, eu sou Rodrigo Vilela Sejam todos bem-vindos a mais um Personagem de Terça O quadro onde a gente relembra os grandes nomes do esporte a motor Antes de começar aquele pedido de sempre que eu faço para vocês Deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo Inscrevam-se em nosso canal e ativem as notificações Assim a gente cresce cada vez mais, assim vocês ajudam bastante a gente Frank Williams nasceu em South Shields no dia 16 de abril de 1942 Boa parte de sua infância foi em um internato particular No St. Joseph's College em Dumfries, na Escócia O interesse pelos carros veio após um amigo lhe dar uma carona em seu Jaguar XK 150 Frank chegou a ser piloto por um tempo, além de mecânico Antes de enfundar a sua primeira equipe, a Frank Williams Racing Cars Em 66, que competiu na Fórmula 2 e na Fórmula 3 A primeira experiência na Fórmula 1 veio em 1969 Com um parceiro, o piloto Pierce Courage Com um chassi comprado da Bravo Courage terminou duas corridas no segundo lugar Mas o projeto sofreu um enorme baque com a morte de Courage no ano seguinte em Zandvoort O chassi usado pela equipe, o Detomaso, era feito com magnésio em sua estrutura Apesar de mais leve, o material é altamente inflamável O fogo causado pelo metal foi tão violento Que as árvores próximas ao local também acabaram sendo destruídas Frank seguiu como proprietário e chefe de equipe Em diferentes parcerias com equipes e pilotos Inclusive tendo trabalhado com José Carlos Passi em 72 Só que seus times sempre viviam rodeados de problemas financeiros A ponto de Frank ter que comandar suas funções por telefone em um orelhão Por causa de atraso nas contas Suas tentativas de patrocínio com a Malboro e a montadora italiana Iso Rivolta Foram frustrantes e nada parecia dar o rumo Em 76, quem chegou para somar foi Walter Rolf Empresário canadense do ramo petrolífero Desentendimentos entre as duas partes durante toda a temporada Fizeram Frank deixar a equipe Juntamente com um dos funcionários do time Um certo engenheiro de nome Patrick Head Os dois se tornaram sócios E adquiriram um depósito vazio de carpetes em Didcot E anunciaram a formação da Williams Grand Prix Engineering Até então, tudo que o Williams tinha conquistado nas pistas Eram três segundos lugares A Williams estreou em 77 sem contar pontos para o campeonato Mas em 78 viria o primeiro grande nome que faria a equipe mudar de patamar Alan Jones Uma boa décima primeira colocação ao final do campeonato Motivou Frank e Patrick Que ampliaram para dois carros as atividades para 79 Já que a Williams já tinha um bom aporte financeiro Vindo da companhia aérea Fly Saudia Alan Jones recebeu a companhia de Clay Regazzone E vieram as quatro primeiras vitórias E depois disso, o time não parou mais de crescer Jones conquistou seu título em 80 E a dupla, Frank e Patrick Levou bicampeonato de construtores em 81 E era uma conquista que ambos valorizavam demais E que poderia ter sido também o ano do segundo título de pilotos Se não fosse uma falta de gerenciamento que culminou em uma inimizade eterna Entre Jones e seu então companheiro de equipe, Carlos Reutemann Jones caiu fora, chegou Keck Rosberg e mais um título de pilotos para conta da equipe Que já havia se mudado para a cidade de Grove, onde permanece até hoje Mais duas vitórias em 83 e 84, ambas com Rosberg E o time voltou a disputar na parte de cima em 85 Com Nigel Mansell vindo da Lotus Para ocupar o lugar de Jacques Lafitte Cada um dos pilotos conquistou duas vitórias E, com a chegada de Nelson Piquet para o lugar do finlandês em 86 O time despontou com o melhor carro dos dois anos seguintes Juntamente com o fortíssimo motor Honda Perdeu naquele ano pela mesma falta de gerenciamento de seus pilotos Mas levaria o título em 87 com o brasileiro No entanto, foi em 86 que a vida de Frank mudou para sempre Um acidente de carro grave na perigosa estrada Que vai do circuito de Pont Ricard até Marsella O deixou paraplédico Seu retorno às pistas foi no GP da Grã-Bretanha, em Brandsrat Uma corrida emocionante, com dobradinha e com um troféu de equipe vencedora Sendo entregue à sua esposa, Virginia Berry, que faleceu em 2013 Williams e Red passaram alguns maus bocados em 88 Quando a equipe teve que usar o motor Jude Porque a Honda se mandou para a McLaren Mas em 89 o time recebeu um ingrediente Que seria responsável por uma das parcerias mais vitoriosas e dominantes da história Os motores Renault Com eles, somado também à genialidade de Adrian Newey A Williams conquistou cinco títulos de construtores em sete anos Sendo que nos outros dois foi segunda colocada Nesse intervalo, foram quatro pilotos campeões Manson levou em 92, depois de muito bater na trave No ano seguinte foi a vez de Alan Prost Em 96, quem faturou o Canep foi Damon Hill Enquanto que Jacques de Leneuve foi campeão em 97 O status da equipe, nesse tempo todo, se manteve intacto Mesmo tendo que enfrentar o baque da morte de Ayrton Senna em 94 E por muitos anos recaíram suspeitas de negligência da equipe Que não tinha um carro dominante devido a mudanças de regulamento Nos seis anos seguintes, o time se manteve entre os principais Mesmo a rigor, disputando o título apenas em 2003 Quando a BMW já era parceira da equipe de Frank e Patrick A união com a montadora alemã foi a última de fato da equipe E durou até 2005 Depois disso, a Williams teve que pagar hora mais grana, hora menos Pelos motores E indiretamente isso refletiu no desempenho da equipe Que desde então até hoje Só venceu uma única corrida em 2012, na Espanha Mesmo numa cadeira de rodas Seguiu no comando da equipe E batendo ponto nos blocos em toda a corrida Até o citado ano Quando passou o comando da equipe para sua filha, Clary A família seguiu como proprietária do time Até o GP da Itália de 2020 Quando foi concluída a venda para o grupo de investimentos Doriton Capital Os novos proprietários, no entanto, mantém o nome Williams na equipe Em forma de homenagear aquele que colocou o time entre os mais importantes da história Até os dias atuais Com 787 corridas disputadas 114 vitórias 313 pódios 128 pólis 133 voltas mais rápidas 7 títulos de pilotos E 9 de construtores Problemas de saúde fizeram Frank ser internado No dia 26 de novembro de 2021 Na cidade de Surrey E de lá ele não saiu mais Sir Frank Williams faleceu dois dias depois Aos 79 anos de idade Desde 86 é condecorado como comendador da ordem do Império Britânico Pela rainha Elizabeth II E posteriormente cavaleiro em 99 Ele também foi nomeado cavaleiro da Legião de Honra pela França Por seu trabalho com os motores Renault em 2008 No mesmo ano recebeu o troféu Whitcroft Em reconhecimento às suas contribuições gigantes para o automobilismo Em 2010 ele foi agraciado com o prêmio Helen Rolason Por conquistas notáveis em face da adversidade No prêmio de personagem do ano organizado pela BBC Sports As homenagens são muitas Incluindo uma nova estrada em Didicot Onde tudo começou e foi batizada com seu nome E Oscar Capito Que chefiou o time entre 2020 e 2022 Nunca escondeu sua admiração para com Frank Williams Que foi chamado por Yost como Abre aspas Uma lenda e um ícone do esporte Único e um verdadeiro pioneiro Fecha aspas Sua última aparição em público Foi no fim de semana do GP da Grã-Bretanha de 2019 Quando pegou carona com Lewis Hamilton Em um carro de passeio O heptacampeão também definiu bem o significado do dirigente Abre aspas O que ele conseguiu é algo verdadeiramente especial Seu legado viverá para sempre Fecha aspas É muito dose Mas faz parte A gente ter que lidar com os mais novos E antes de partir para o conhecimento A maioria desdenha Toda a história da Williams Baseada apenas nos últimos anos Quando vários problemas fizeram a equipe E acabar definhando lá nos últimos lugares do grid É uma completa falta de respeito A um dos caras que dedicou 80, 90% da sua vida Porque os outros 10% ele dormia Mas dedicou toda a sua vida Toda a sua existência Em prol da sua equipe Em prol de fazer Um projeto dar certo Todos os problemas que ele teve nos anos 60, 70 E depois que pegou a mão Junto com o Patrick Red A história maravilhosa que a Williams Tem no esporte a motor E lógico que o Frank Williams Tinha que aparecer aqui no nosso canal Em algum dos quadros E ele caiu bem Essa homenagem a ele No personagem da história Vocês gostaram, pessoal? Terça-feira que vem Tem mais um personagem de terça Aqui no nosso canal Você sabe nosso conteúdo Está no YouTube Está nas plataformas digitais Ou está assinando o nosso feed E s.ugd Barra programa Papo Veloz Sigam também as nossas redes sociais É só procurar PGM Papo Veloz Facebook Twitter Instagram E TikTok Certo, pessoal? Amanhã a gente está de volta Um grande abraço a todos Tchau